Fala comigo Cartoleiro! Nesse vídeo eu vou te passar as melhores dicas para a segunda rodada do Cartola 2024. Se você quer mitar e valorizar nessa rodada, eu vou te passar as melhores dicas e um time para isso. Beleza? Então vamos lá! A última rodada foi uma rodada um pouco zicada, né? E antes da gente montar o nosso time, eu quero saber quantos pontos que você fez nessa última rodada. Comenta aqui embaixo a sua pontuação, quantas cartoletas você ganhou ou perdeu, tá? Deixa aqui embaixo e deixa seu like no canal, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, beleza? É isso! Me traz o dedo no like, estava tentando lembrar como é que eu falava, é isso aí. Então dá o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta quantos pontos que você fez na última rodada, beleza? Galera, como funciona a valorização da segunda rodada do Cartola? Com base nos últimos anos, a segunda rodada, você precisa escalar jogadores que valorizaram. Quanto mais um jogador valorizou na primeira rodada, menos pontos ele precisa para valorizar na segunda, beleza? Mas, como o Cartola acabou de abrir o mercado, ainda não tem o mínimo para valorizar. Então, de forma oficial, provavelmente somente amanhã que a gente vai saber. Assim que sair a forma oficial, eu aviso vocês qual que é a matemática, conta, como é que funciona, o mínimo para valorizar de cada um, eu trago aqui para vocês, beleza? Por enquanto, não temos nada oficial, mas a gente sabe, com base nos outros anos, que o jogador que foi bem e valorizou na última rodada, fica fácil dele valorizar nessa rodada aqui, beleza? Mais uma super dica para você, deixa eu abrir aqui o menu, se você nessa rodada, por acaso, desvalorizou, se você não tem mais suas 110 cartoletas, quando você abrir o Cartola, em cima aqui ou embaixo do seu patrimônio, vai ter doação Betano. Clica que você pode recuperar suas cartoletas perdidas. Essa é uma ação que você pode fazer uma vez da temporada, porém, como na primeira rodada é a rodada mais difícil, na minha opinião, para valorizar, Ah, eu te recomendo fazer agora, porque depois você tem mais 37 rodadas para só valorizar. Então, se você perdeu cartoletas na rodada, vai ter que ir um botãozinho, você só clica e ativa que ele vai voltar para 110. Você pode fazer agora ou esperar um pouco, mas eu recomendo que você faça agora, beleza? Esse aqui é o nosso time de valorização, a pontuação não foi tão legal na última rodada, mas conseguiu valorizar praticamente ali quase 7 cartoletas, beleza? Vamos lá, explicado isso, duas dicas erradas de ouro, vamos começar então a escalar o nosso time. Nos mais escalados temos aqui o Gatito Fernandes, no gol, pelo Botafogo, Starávia, Guilherme Arana, Gemerson, Fabrício Bruno, Milito, Scarpa, Garro, Dela Cruz, Pedro, Hulk e Paulinho. É bem difícil você conseguir escalar esse time, porque esse time aqui está custando 121 cartoletas. Mas, eles são os mais escalados por posição, então no ataque são os três mais escalados. No meio, entendeu? Não necessariamente que esse aqui é o time mais escalado. São os jogadores mais escalados. Então, 122 mil cartoletas colocaram o Paulinho, 116 mil colocaram o Hulk, assim vai. E aí vai ser bem raro alguém ter 121 cartoletas nessa rodada. Enfim, com base nisso, vamos escalar nosso time. Vou escalar aqui um time de pontuação, dito que a valorização aqui não tem uma coisa muito concreta, então amanhã eu solto esse vídeo de valorização. Vamos lá, então vamos fazer o time de pontuação aqui com vocês. Não temos dois jogos, Bahia e Fluminense não vai valer pro Cartola, Cuiabá e Vitória também não. Então, o mercado vai fechar na quarta-feira, às 19h, na verdade 18h59, um minuto antes. O Grêmio pega o Atlético Paranense, jogo muito difícil, e eu vou de empate. Vou colocar 1x1. O Atlético Paranense está comendo a bola, não duvido que o Atlético vence, mas meu empate, meu palpite é um empate 1x1. O Bragantino pega o Vasco, o Vasco começou muito bem, jogo muito difícil, mas eu acho que o Bragantino vence, vou de 2x1 pro Bragantino. Aqui o grande favorito, eu acredito, da rodada, Galo em casa pega o Criciúma. Eu acredito na vitória do Galo, vou de 3x1 pro Galo. Palmeiras pega o Internacional, dois times que começaram vencendo. Acho que o Palmeiras ganha o jogo, 2x0 pro Palmeiras. Fortaleza pega o Cruzeiro, dois times também que venceram na primeira rodada. Acho que da Fortaleza, vou colocar aqui a vitória do Leão, por 2x1. Juventude pega o Corinthians, e meu palpite é 0x0. Jogo muito difícil, bem pegado, fora de casa pro Corinthians, 0x0. Flamengo pega o São Paulo, que cara, carpire, não dá mais, né? Acho que o Flamengo vence o São Paulo com tranquilidade, vou colocar 3x1 também. E pra refinalizar, o Botafogo pega o Atlético Oriente, esse não tá aparecendo aqui no vídeo, mas o Botafogo pega o Atlético Oriente. E eu vou colocar 1x0 pro Botafogo, fechou? Com base nisso, vamos escalar o nosso time aqui de pontuação. Vamos lá. Vou colocar um top 5 por posição, pode ser? Começando pelos goleiros, então vamos lá. Top 1 acredito ser o Everton, valorizou bem na última rodada. Pega o Inter em casa, pode manter a SG, pode fazer defesas. Excelente goleiro. Top 2 é o Everton, não desvalorizou tanto. Joga em casa, pega o Criciúma, pode manter a SG e também pode fazer defesas. Top 3, eu acredito que é o Rossi. Ele acabou desvalorizando, então pra valorização é um pouquinho complicada. Mas ele joga em casa contra o São Paulo. Pode manter a SG e fazer defesas. Top 4, o João Ricardo, valorizou na última rodada. Joga em casa, pode fazer defesas e manter a SG. E por fim, o top 5, eu acredito que a gente pode colocar aqui o Gatito Fernandes. Desvalorizou, só um ponto negativo. Mas é barato, joga em casa, pode manter a SG e fazer defesas. Então esse aí é meu top 5 pra goleiros. O top 1 é o Everton, mas ele tá um pouquinho caro. Então por conta disso, o Everton vai ser o meu goleiro. Ele é o mais calado? Não, é o Gatito. Então vamos ter o Everton aqui. E no banco de reservas, a gente pode deixar aqui o Rossi contra o São Paulo. Que também é uma excelente opção. Se faltar cartoleta, dá pra fazer essa troca. Laterais. Laterais, eu acredito. Eu vou priorizar jogadores que valorizaram. Mas vamos lá. Temos aqui, nas laterais. Guilherme Arana, que valorizou na última rodada. Joga em casa, desarma bem, participa do ataque. Fez 9 e 10. Acho que é uma excelente opção pra essa rodada. Fora de casa, fez 9 e 10. Muito bom. Além dele, temos o próprio Saravia. Pra quem quiser dobrar o Galo. Mas eu já acho que é muito, tá bom? Já temos o Ebers, vale lembrar isso. Mas é um bom lateral. Eu vou de Ayrton Lucas. Outro bom lateral que temos é o Piqueires. Como ele ainda não estreou, ele precisa de bastante ponto pra essa rodada. Cuidado com isso. Mas é um bom jogador. Temos aqui o Pacheco também. 3 e 30 na última rodada. Fora de casa. Essa rodada em casa pode ir muito bem. Matias Vinha também contra o São Paulo. Jogador barato. Também pode ir muito bem. E o Juninho Capixaba, só que desvalorizou muito. Isso aqui acaba me afastando um pouco de escalar ele, tá bom? Então esses aí são os laterais que eu ficaria de olho pra essa rodada. Zagueiros. Zagueiros, aqui temos alguns interessantes pra essa rodada. Maurício Lemos. Eu acho que é um excelente caso. 9 e 20 na última rodada. Desarma muito bem. Ainda participou do ataque. É um pouquinho caro. Mas como ele valorizou, dá pra escalar. Temos o Gemerson também. Excelente goleiro. Mas eu não vou querer colocar mais um do Galo. Temos o Murilo. Só que pra mim tá muito caro. Não dá. Não vai caber no orçamento. Mas é um baita zagueiro também. Temos o Gustavo Gomes. Que ainda não estreou. E por isso eu acabo me distanciando um pouco de escalar ele. Justamente por acreditar que nessa rodada vai ser uma rodada difícil pra ele valorizar. Temos aqui o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Dois zagueiros que negativaram. Foram mal na última rodada. Não é o melhor dos mundos. Mas dadas as opções, eu vou descalar aqui o Fabrício Bruno. Beleza? E aí no nosso banco de reservas, na lateral primeiramente. Tem o Claudinho que fez ali 5 desarmes no último jogo. Nome muito bom. Mas eu acho que o Saravia é um excelente lateral. E zagueiros. Nosso reserva. Eu acredito que com base nas opções que nós temos aqui. Seria muito interessante o Luan Cândido. Também vale até pro time titular. Meio de campo galera. Eu acredito que o De La Cruz, pela valorização que ele teve na última rodada. Vai ser muito fácil pra ele valorizar de novo nessa. Então tô com ele. Outro jogador que eu acredito que vale bastante a pena você olhar. É o Garro. Fez 5,60. Sem participar de gols. Tá desarmando bem. E tá valorizado. Então vale também pra essa rodada. Mais um nome que eu gosto bastante pra essa rodada aqui. Seria o nome aqui do... Cadê? Não estou achando ele. Zarate. Eu acho o nome do Zarate um nome muito interessante. Não tá entre os mais lados, né? Tá o Scarpa ao invés do Zarate. Eu acho um nome muito bom. Embora tenha desvalorizado nessa rodada. Temos aqui o próprio Scarpa. Que eu acabei de comentar. Acho super válido o nome dele. Rafael Veio também é um nome excelente. E o Arrascaeta, tá? Só que aí vai depender muito das nossas cartoletas, né? Acho que não vai dar grana pra escalar eles. Acaba que vai apertar um pouco o nosso orçamento. Então por conta disso eu vou com o Zarate. Podendo escalar o Arrascaeta. Ou o Veiga, beleza? Opa, vou continuar escalando. Quase que eu saio. E aí no banco de reservas. Eu acredito que nós podemos encaixar aqui. O Aníbal Moreno. Por mais que ele ainda não tenha estreado. Acho que nessa rodada aqui ele pode ir muito bem. No nosso ataque. Temos aqui alguns nomes que eu gosto bastante, beleza? O primeiro deles é o próprio Pedro contra o São Paulo. Problema cartoletas, né? Tá um pouquinho caro o nosso time já. Mas o Pedro em casa com certeza deve fazer mais uma vez uma boa partida. Tendo em vista que ele valorizou no último jogo. É uma ótima pra segunda rodada. Um segundo nome que eu também iria é o próprio Cebolinha. Porque eu sou São Paulino. E acho que o São Paulo não vai ir bem nesse jogo. Então acredito que o Flamengo vai ganhar de dois ou três gols de diferença. E por isso que uma dobradinha com o Cebolinha é uma boa. Temos aqui também o Lucero. Que fez gol contra o São Paulo. Vale também pra rodada. Embora não tenha uma média básica tão legal. Isso me afasta um pouco dele. Temos o Hendrick. Olha só. 5,40 de média básica. Nome muito bom contra o Inter. Vale também a gente ficar de olho. Outro nome que eu gosto muito no cartola é o Marinho. Ele é barato. Tá desvalorizado é verdade. Mas eu gosto demais dele. Pra mim o Marinho toda rodada vai ser um nome legal. Com base no que ele fazia no Santos eu gosto demais mesmo. Diego Costa. Acho um outro nome bem legal. Ele é barato. É um possível abertador de pênalti. Descendo aqui a gente tem o Flaco Lopes. Que desvalorizou bastante. É um nome que eu gosto muito contra o Inter. Porque eu acredito que ele vai fazer gol. Beleza? No nosso banco de reservas. No nosso ataque. Irei escalar aqui com base nas opções que a gente tem. O Mosqueira. Imagino eu que seja a melhor opção. Não é muito boa. Mas é a melhor que temos. E pra finalizar o nosso técnico. Eu acredito que o Abel Ferreira. O Voivoda. O próprio Pedro Caetinha. São nomes excelentes. O Arthur Jorge. O Milito. Pra mim é o melhor. Vou ir com ele. Temos o Tite também. Custando 11 cartoletas. Só que aí já não cabe no nosso orçamento. Mas aí está o nosso time. Com base nos mais escalados. Nós temos algumas diferenças. São dois no ataque de diferente. Um no meio de campo. Isso já são três. Aqui na lateral temos mais um. Na zaga temos mais um. E o goleiro. Ou seja. São seis peças diferentes dos mais escalados. Lembrando. Que esse time aqui eu estou pensando apenas em ponto A. Se você quiser valorizar ao mesmo tempo. Você tem que tomar muito cuidado com esses jogadores que desvalorizaram. Por exemplo. Fabrício Bruno. Fláculo Lopes. Que desvalorizaram muito. Mas enfim. O time aí está excelente. Falta agora o nosso capitão. Já escalei o banco de reservas. Antes de eu falar sobre o nosso capitão. Quero te convidar para entrar no Clube dos Mitos. O meu grupo dentro do WhatsApp. Onde em todas as rodadas eu mando para você o meu time. Se você quer entrar lá. Toca no botão aqui embaixo. Temos sorteios de picks. Lives. Tem muita coisa que acontece toda a rodada para os membros. São quase 4 mil membros esse ano. E eu quero que você que está assistindo o vídeo até aqui. Entre lá para você pegar os meus times e imitar. Tem live explosiva toda a rodada. Tem muita coisa. Então clica aí. Para você entender um pouco mais como funciona. E entrar dentro do grupo. Para vencer as suas ligas nesse ano. Voltando aqui então para a tela. Para a gente colocar o nosso capitão. Imagino que você já tenha dado o seu like. Já tenha se inscrito no canal também. Então vou dizer que o meu capitão será o Pedro. O Pedro jogando contra o Flamengo. Contra o São Paulo. Em casa. Bate pênalti. Para mim não tem porquê não escalar ele. Vem em uma fase excelente. Fazendo um gol quase todos os jogos. Para mim é um excelente capitão. E vai estar no meu time. Nos mais escalados. Nós temos o Hulk sendo o capitão mais escalado. Logo depois Paulinho. Pedro. Hendrik. E Tiquinho. Vale lembrar. O Hulk é uma excelente opção. Porém. Como ele desvalorizou muito nessa primeira rodada. Se eu não me engano. Foi o jogador que mais desvalorizou. Vamos ver aqui. Na verdade foi o Bataglia. Mas o Hulk está entre eles. Cadê o Hulk aqui? Não estou achando o Hulk. Não desvalorizou tanto assim não. Ah não. Estou vendo errado. Aqui. Agora sim. O Hulk foi de fato o jogador que mais desvalorizou. Hulk e Arrascaeta. Você tinha algum deles? Eu tinha o Arrascaeta. Me dei mal com o Arrascaeta. Mas enfim. O Hulk perdeu quase 4 cartoletas. E tendo em base. Que para valorizar na segunda rodada. O jogador tem que ter valorizado. O Hulk vai ter um mínimo para valorizar muito alto. Ainda não é oficial. Vamos esperar o Cartola anunciar. Certinho. Mas a tendência é que o Hulk precisa de muitos pontos. É um excelente jogador. Pensando em pontuação. Mas pensando em um contexto geral. Não sei. Vale a pena escalar ele. Só que eu não sei também quem tiraria. Óbvio que eu colocaria ele no Cebolinha. Mas aí já não dá cartoletas. Enfim. Vamos estudar um pouco melhor. Vamos esperar o Cartola lançar o mínimo para valorização. Explicar um pouco mais nessa segunda rodada. Se vai ser igual aos outros anos. Beleza? Eu já confirmei. Deixa eu ver se o Gato Mestre. Essa conta não é pronta. Mas enfim. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha te ajudado. Amanhã a gente sai com mais um vídeo atualizando isso. Mostrando para você a questão do sistema de valorização. Beleza? Este time foi para ponto A. Se você curtiu, comenta aqui embaixo. Se inscreve. Ativa o sininho. Entra no Clube dos Mitos. E comenta aqui qual a sua opinião deste time. Beleza? Tamo junto. A gente se vê no próximo. Até amanhã. E tchau. Tchau.